O Flamengo retornou aos treinos visando a Copa Piauí. Durante a reapresentação, os jogadores estavam em busca de ânimo. Passamos essa maioria do tempo parado, sem fazer nada, então agora é o momento da gente ficar alegre, feliz. Voltamos a trabalhar novamente, agora é aumentar o ânimo para que nós possamos disputar essa Copa Piauí e sair campeão. As férias acabaram, graças a Deus, porque a gente estava precisando trabalhar e estamos aí, esperando a competição para que a gente possa começar a estrear com o pé direito. Para espantar o desânimo, a comissão técnica apertou nos treinos físicos. Iniciamos o trabalho com uma intertemporada, trabalho este que tem uma prioridade total da preparação física, com o intuito de melhorar o nosso condicionamento e entrar na competição com a performance física ideal para a competição. A Copa Piauí começa dia 8 de setembro. Em campo, cada clube deverá ter pelo menos 3 jogadores sub-23. Para os companheiros que vieram comigo da base, acho que a gente está aí para pegar a maior experiência com os profissionais e com certeza ajudar o Flamengo a sair com o estilo da Copa Piauí. É uma oportunidade grande, desempenhar um bom trabalho para pegar essa oportunidade e pegar mais experiência com o grupo aí, que é um grupo experiente. Dos 19 dias que restam para a abertura da Copa Piauí, o Flamengo irá dedicar 8 deles para a parte física. A gente vai fazer essa intertemporada de 8 a 10 dias, priorizando, como eu disse anteriormente, o trabalho físico, para que a gente possa colocar os nossos jogadores numa condição física ideal, para que a gente possa encarar da melhor forma possível essa competição que o objetivo nosso será de ser campeão.